Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe muito, rica e abundantemente. Iniciando mais uma semana na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E antes de trazer a mensagem do coração de Deus para te abençoar, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com mais pessoas que eu creio que serão edificadas em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo 38. Vai pegando um versículo isolado, o que fala de Pedro na casa de Cornélio? Mas esse versículo em si, na sua importância, me chamou muita atenção e eu quero que você preste muita atenção. Versículo 38 diz, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, ou algumas traduções dizem virtude, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Olha a importância de nós sermos selados com o Espírito Santo. A Bíblia relata que o próprio Deus ungiu o seu filho Jesus com o Espírito Santo e poder, autoridade, virtude, para abençoar as pessoas, para abençoar as pessoas que fossem cruzar o caminho dele. E é muito importante que você, como homem de Deus, mulher de Deus, tenha algo no seu coração. É necessário você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da virtude divina, para que você possa fazer a obra. E o Espírito Santo nos traz essa capacidade de fazer a obra de Deus através dele. A Bíblia diz que nós seremos guiados com os olhos do Senhor. E deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. O que é na sua vida que aparentemente está sem rumo, você não tem direção? Porque falta a presença do Espírito Santo. Qual é a área da sua vida que falta a direção do Espírito Santo? Então tem que buscar. Se você buscar essa virtude, se você buscar esse avivamento através do Espírito Santo, a sua vida será um grande instrumento nas mãos do Senhor. E é importante que você coloque isso no seu coração, não na sua mente, mas no seu coração, no seu interior. Pai, encha-me com o Teu Espírito. Encha-me com o Teu poder, para eu poder fazer a Tua obra, para poder pregar para as pessoas, libertar os oprimidos pelo diabo, curar os enfermos, expulsar os demônios, tratar as pessoas com amor. O Espírito Santo te traz uma capacidade sobrenatural. Até de tratar o próximo, tratar o seu companheiro, a sua companheira, a sua família, os seus amigos. Então a Bíblia relata que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como Ele andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos pelo diabo, e Deus se manifestou, dizendo aqui da palavra que Deus, o próprio Deus, era com Ele, estava com Ele. Por quê? Por causa dessa capacidade do Espírito Santo. Não estou falando que você que ainda não teve essa experiência com o Espírito Santo, você não é de Deus, não é isso. Mas é importante você buscar, você ter esse selo, essa marca no seu interior. É importante, porque você vai fazer a obra com alegria, você vai ter o prazer de pregar para as pessoas, tempo e fora de tempo, você vai ter amor, o prazer pelo próximo, de cuidar com o carinho, com o amor e com a atenção. Então busque a presença do Espírito Santo. Essa semana é um desafio para você. Todos os dias faça uma oração e peça, Espírito Santo, encha a minha vida. Espírito Santo, encha a minha casa. E você vai ver o poder sendo disponibilizado ao teu favor, e você sendo usado, usada por Deus, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, pedindo para que Deus venha marcar o seu coração em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa semana. Obrigado por cada pessoa que está acompanhando essa mensagem. Eu te peço, ó Pai, marque o coração deste homem, o coração desta mulher. Meu Pai, derrama do teu Espírito, trazendo essa capacidade, esse poder, esse dom. Meu Pai, dado pelo Senhor através do Espírito Santo, para essas pessoas serem um instrumento em tuas mãos. Ô meu Pai, eu apresento cada pessoa. Apresento a saúde do meu irmão, da minha irmã, a família dos meus amigos, meu Pai. Para que eles sejam inundados com o teu poder. Pai, que todas as cadeias sejam quebradas. Que todas as atimãs de Satanás saiam do caminho dessas pessoas. Eu levanto a minha voz contra toda a obra do mal, e eu exijo que essa obra do inferno vai ter que bater em retirada. Todo mal saia dos caminhos deste homem, dos caminhos da mulher. Vai embora, em nome de Jesus, Pai, nos dê essa capacidade. Espírito Santo, enche cada pessoa que está acompanhando essa mensagem. E que verdadeiramente o teu poder se manifeste sobre a vida de todos de uma forma sobrenatural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Tomei posto essa palavra, hein? Essa palavra veio do coração de Deus para te abençoar. Boa ótima semana. Que Deus te abençoe. Até quarta, em nome de Jesus. Abraço. 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 Abraço.